Olá pessoal, vou trago-vos aqui a minha opinião sobre Instinto da Ashley Audron, que foi um livro que me foi enviado pela Penguin. Eu tinha muita curiosidade sobre este livro, já tinha visto em booktubers, canais de booktubers do Canadá, nos Estados Unidos e estava mesmo muito curiosa, mas como esta memória vê muita coisa, esta memória não, esta cabeça vê muita coisa, depois a memória vai-se embora e quando recebo os livros, isto é como que tivesse amnésia, voltam, já eu não me lembro, é tudo novo para mim, então vou sempre para as curas. E a editora enviou-me este livro e eu juro-vos, eu já não me lembrava do que é que era. Não me lembrava, completamente às curas, começo a ler. Este livro, digo-vos já, que tem ali uns rasgos de Gillian Flynn e isso eu gosto. Tem relação de mãe e filha e mães e filhas fucked up, amo isso. As personagens não fecham a cancela toda e é a história, no presente, de uma mulher, o início da história é uma mulher que está a ver uma situação de uma família à janela, está a espreitar e o livro é relatado sempre na primeira pessoa, mas tu, como se ela estivesse, não é como se ela estivesse, ela está a falar com o marido. Eu pessoalmente não gostei disso, é só uma questão de gosto e irritou-me um bocadinho essa coisa do tu, 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 tu. Mas depois, nas partes do passado, nós vamos ver a relação da mãe, da mãe da personagem principal, quando ela era pequena. Aí o diálogo já não é assim, já é completamente diferente, já é na terceira pessoa. Eu gostei particularmente da relação da mãe dela com ela, quando ela era pequena. Muito, muito, muito fucked up. E depois, como é que se diz? The apple doesn't fall far from the tree. Portanto, a relação que a mãe dela teve com ela vai amoldar a sua relação com a sua filha. E o livro também é sobre isso. Uma relação atual, no presente, de uma mãe com uma filha. Não se spoil nada, vocês sabem, mas já vos disse. Temos aqui um bocadinho de Gillian Anderson, temos aqui um bocadinho de We need to talk about Kevin. Tem certas coisas. Não estou a estragar nada para ninguém. Eu acho que o livro, falei isso com a Helena Magalhães, mas ela discordou de mim. Eu acho que o livro desenvolve-se a um ritmo bastante lento. Normalmente, neste tipo de livros, com estas coisinhas, às vezes são um bocadinho mais rápidos. Eu achei o ritmo um bocadinho lento. Mas, de qualquer maneira, quando cheguei ao fim, mandei um áudio à Helena e disse assim. Escapou-se-me aqui alguma coisa, porque eu achei isto, isto e isto. E ela disse, Dora, é isso mesmo, não te escapou nada. Eu estava a ler ontem à noite, ou estava a ler à noite, quando acabei, e fiquei mesmo, what the fuck, e não sei o quê. What the fuck, para pessoas que não leem muitos livros destes. Volto a dizer, isto é um livro fora da caixa. É um livro, é um livro já daquilo, de um nível de pessoas, como vos disse, não são boas da cabeça, que eu adoro esse tipo de livros, mas para quem, como eu, está habituado a muitas, muitas, muitas personagens, assim, desse género, eu achei que faltou aqui um bocadinho. Para mim, o twist final não foi um twist. Há pessoas que, muito provavelmente, vão achar que é um twist. Para mim, não foi. De qualquer maneira, eu gostei bastante deste livro. Dou 4 estrelas, volto a dizer-vos, quem gosta de personagens maradas, vai gostar deste livro, porque é um thriller, mas ao mesmo tempo, é um thriller barra drama, porque é relações de mãe e filhas, e de filhas e mães. É pá, e tantas coisas que eu não vos posso dizer. Há um livro que eu também achei muito parecido, mas não posso dizer, porque só para o título, vocês veem logo aqui, muitas coisas da história e eu não quero. Portanto, mais uma vez, obrigada à editora por me terem enviado este livro e eu espero que vocês gostem. Tchau!